Tem uma mega operação rolando agora, a Polícia Federal combate à corrupção, lavagem de dinheiro no Acre. Há agentes públicos importantes do governo do Acre na parada, sob a mira da investigação da Polícia Federal, da Justiça, né? As ordens estão sendo executadas pela Polícia Federal. O Pedro Nogueira está acompanhando essa operação, que tem o Distrito Federal como um dos endereços, não acontece só no Acre, não é, Pedro? Conta pra gente o que você está sabendo até agora, meu amigo, bom dia. Oi, Colombo, bom dia. A gente está aqui num conjunto de flats no setor de clubes aqui em Brasília, nas proximidades do Lago Paranoá, às margens do lago. Uma viatura da Polícia Federal deixou o hotel aqui agora há pouco, há cerca de 20 minutos, e a informação que a gente tem é que ela veio cumprir um mandado de busca e apreensão. O alvo seria, então, o governador do Acre, Anderson Camelli. Essa ação faz parte da Operação Ptolomeu III, que investiga a ação de uma organização criminosa que trabalharia com... teria uma atuação de corrupção e lavagem de dinheiro no governo do Estado do Acre. Essa operação, como você já adiantou, é uma grande operação, envolve 300 policiais, também com apoio de servidores da Controladoria Geral da União e da Receita Federal do Brasil. Eles cumprem 89 mandados de busca e apreensão em vários lugares do Brasil, mais especificamente seis estados e também aqui no Distrito Federal. Essa ação, essa investigação, Colombo, ela tramita no STJ e teve uma série de medidas para serem cumpridas hoje nesses mandados de busca e apreensão. A gente pode mencionar aqui a ordem de bloqueio de bens no valor de até 120 milhões de reais. Esses bens incluem imóveis de luxo, carros e até uma aeronave. Quinze empresas tiveram atividades suspensas. Alguns servidores, mais de 30 servidores, tiveram também suas funções públicas suspensas e proibição de acesso aos órgãos públicos. Ao governador especificamente, a informação de momento é que ele fica impedido de ter contato com os outros investigados. Fica também impedido de deixar o país e precisa entregar o seu passaporte em até 24 horas, Colombo.